E vamos lá, é isso mesmo, Kogut, xingar com respeito, é isso mesmo, é, tem que xingar com respeito, tipo, respeitosamente vá a zerda, amiguinho, é isso mesmo, ó, Tiago Barbosa mandou aqui uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, Tio, Tio Chico Saudade, com a nova Hornet, tem possibilidade da antiga diminuir o valor ou aumentar, beijo seu lindo, um beijo Tiago Barbosa, seu lindo, Tiagão, não, não tem jeito não, a Hornet, a clássica, né, a primeira Hornet, que na minha opinião é uma das motos mais lindas, das mais lindas que eu já vi, aquela primeira Hornet, farol redondo, carburada, é, com aquele escapamento lindo, gente, que moto linda, que moto linda, a Honda, ela fez uma obra de arte, aquela, eu não tô falando pelo ronco, dos quatro canecos, eu não tô falando disso, eu tô falando da beleza mesmo, a moto em si, ela é uma obra de arte, ela é linda, a primeira Hornet, né, aquele, é, o, 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 Radiadorzão na frente Gente, a moto é linda E eu sei que muitos de vocês também gostam pelo saudosismo Mas acho que até se a gente mostrar para os mais jovens Eu sei que o nome Hornet aqui no Brasil tem um peso muito grande A moto se tornou um ícone Principalmente pelos primeiros youtubers Que fizeram muita zeda aqui na plataforma Mostrando loucuras fazendo em cima de uma Hornet Mas a moto tem realmente Ela tem uma pimentinha A Hornet tem o seu valor E essa Hornet clássica Ela não irá baixar o preço Esqueçam Quem está esperando que a Hornet Aquela primeira, a clássica Ela baixe o preço Não tem a menor possibilidade disso acontecer Com essa nova Hornet Eu acredito que o preço do Hornet é tão clássico Como está dizendo aqui o Adriano Reis Boa Adriano, Hornet é tão clássico Como está dizendo aqui no chat o Adriano Reis O Hornet é tão clássico Vai disparar o preço Quem tem essa moto Ou fica, guarda como relíquia Ou vai vender Esperar mais um pouco E vai ver o preço dessa moto estourar Ainda mais se a moto estiver impecável Se a moto estiver toda Toda lascada Toda detonada É que não vai valer nada É melhor vender peça por peça E Enfim E ganhar mais dinheiro por peça Mas se a moto estiver impecável Operacional A moto vai valer muito Inclusive Pode chegar ao preço Da própria moto zero Quando ela Da nova Hornet Quando ela estiver aqui E eu não estou brincando Essa nova Hornet Ela deve chegar aqui ao Brasil Beirando os Oitenta mil Entre setenta e oitenta mil Tem gente que acha que não vai chegar nesse preço Mas vai E eu não duvidem A antiga O clássico A Hornet clássica Carburada Dependendo do estado de conservação Ela pode chegar a esse preço Setenta Oitenta mil Fácil Porque É uma moto Que hoje Difícil encontrar Em Estado impecável E essa moto Ela tende a valorizar mais Porque não Não teremos mais E eu estou cravando Não teremos mais Hornet De quatro cilindros Pode ser que daqui a dez anos Tenhamos uma Hornet Elétrica Mas Hornet De quatro cilindros Acabou Tá Em 2014 Então Quem tenha Uma Hornet Carburada Que cuide Guarde Ou espere mais um pouco Para vender Num preço aí De relíquia E é uma moto Belíssima Quando chega A atualização Da Hornet Que tem aquele farol Diferente Também é uma moto Que tem uma beleza A Honda Ela foi muito feliz Naquele design Mas Quando a Honda Lançou A CB300 Aqui no Brasil E aí o design Ficou muito parecido A moto acabou Perdendo Perdendo aquela exclusividade Eu não estou Eu não estou Colocando o valor Tá Dizendo assim Que Deixa eu tentar Me colocar Da melhor forma Sem parecer Um trouxa Aqueles trouxas Que gostam De exclusividade Mas Mas realmente A moto Perdeu aquela exclusividade Do design Ficou muito comum O design Porque parecia Muito com a CB300 Que na minha opinião Até hoje É uma moto Belíssima Eu gosto Do design Da CB300 E era uma mini Hornet Na época Eu lembro muito bem Quando a Honda Lançou a CB300 E o design Da Hornet Estava muito Em alta A revolução Do farol redondo Para aquele farol Diferenciado E assim foi A Hornet Foi uma moto Que brigou Muito com Sempre teve XJ A Hornet Mas a Hornet Realmente Era uma moto Bem mais forte E teve aí E teve seu momento Icônico No início Aqui do Youtube Dos motovloggers Como eu disse Muita gente Fazendo zerda Aqui Muita gente Se acidentando Também Com Hornet Mas enfim É A moto Hoje é um ícone Eu vi também No vídeo Que eu lancei Do lançamento Da nova Hornet A maioria Esmagadora Fazendo críticas A nova Hornet E eu estou falando A maioria Esmagadora Mesmo Insatisfeita Com esse lançamento E a moto Com o design A galera Reclamou também Do design E reclamou De ela ter Dois cilindros Somente É isso É a opinião É a opinião Das pessoas Eu particularmente Eu repito O que eu disse Lá no vídeo Eu acho que É a evolução A moto Ela Tem um design Parecido Com o que foi Proposto Lá naquele Sketch No desenho Naquele desenho Do italiano Mas a culpa É da Honda A Honda Ela fez Um marketing Muito ruim Sabe A Honda Global Eu não estou falando De Honda Brasil A Honda Global Os japoneses Eles fizeram Um hype Que na realidade Pelo menos Aqui no Brasil Eu não sei Como foi lá Na Europa Mas aqui no Brasil Pegou muito mal Pegou muito mal Os caras Super Hyparam Olha Hypar já é uma coisa Mega Já é grande Mas os caras Super Hyparam Uma moto E botaram Design italiano Que ficou mais do mesmo Tá gente Não teve nada De revolucionário Temos que dizer a verdade Eu fiquei satisfeito Com o design da moto Eu gostei Mas não teve nada De revolucionário Não teve galera Mais do mesmo E a culpada Foi a Honda Global O marketing da Honda Que hypou demais Podia ter colocado A foto da moto Poderia ter colocado Algumas coisas de foto E não Sabe Fazer todo esse Esse hype Numa moto Que é mais do mesmo Espero que a Honda Tenha aprendido A Honda Global Tá gente A Honda Brasil Não tem culpa de nada Com isso aí E pegou mal pra caramba Agora Vamos esperar Pra ver essa moto Eu acho que a performance Dela vai ser boa E voltando Pra sua pergunta Ah outra coisa Os europeus Não gostaram muito Da questão Dela ter mais de 749 centímetros cúbicos Por que Só uma curiosidade Aqui pra vocês Isso não tem nada a ver Aqui com o Brasil Mas a gente acaba Sendo afetado Porque tudo que sai Na Europa Vem pra cá Tá gente O nosso mercado Ele é baseado No mercado europeu E não no mercado Norte-americano Saibam disso Já venho falando isso Há algum tempo Porque o nosso mercado Ele é completamente Vinculado ao mercado europeu Inclusive com as leis De emissões de gases poluentes Lembra? O nosso Promote 4 Que agora vai ser Promote 5 A partir de janeiro de 2023 Também está quase pareado Com o Euro 6 Que é 5 E agora será 6 Então a partir de 2025 Estaremos 100% Pareados com o Euro 6 Isso não é bom Pra gente Porque nós somos um mercado Emergente Digamos assim E a Europa é um mercado Já estabilizado Já é um mercado referência Eles têm grana O europeu Ele tem dinheiro Pra comprar a moto Que ele quiser Nós não temos Então É muito injusto Nós termos As mesmas exigências De emissões de gases E outras questões Ligadas à Europa Sendo que a gente Não tem o mesmo Poder aquisitivo Dos europeus Então a gente Deixa de receber Muita moto O mercado brasileiro Não assimila Muitas motos europeias Exatamente porque A gente não tem O mesmo poder De consumo Tá E por isso que Nossos vizinhos aqui Tem tudo quanto é tipo de moto Recebe porque eles Não Seguem as mesmas leis De emissões de gases Mas porque Tio Chico Que a gente Eu tenho que voltar E lembrar vocês Porque é importante Vocês saberem Mas porque Tio Chico Que a gente segue Os europeus Porque nós temos Acordos comerciais Pois é O agro Não somente o agro Mas as indústrias Enfim Exportações Importações Acordos comerciais Política Então como nós temos Não dá pra gente seguir Tudo igual Mas enfim Esse é outro papo Então Os europeus Só voltando Pra poder concluir Esse raciocínio Da Hornet Tudo tem a ver Tá gente Parece que não tem a ver Mas tá tudo interligado Então a nova Hornet Eu sei que eu tô falando Começou com a pergunta Da antiga Mas eu quero falar Até a nova A nova Hornet Não agradou A todos os europeus Eu lembro que Alguns inscritos De Portugal Que eu mando meu beijo Alguns inscritos Que eu tenho lá Portugueses Eles reclamaram Porque a nova Hornet Ela passa Três cavalos Acho que do tipo Das regras Que lá em Portugal Ou na Europa Tem de impostos Se As motos Tem até 749 centímetros Cúbicos De cilindrada Eles pagam Parece Peço perdão Os europeus Se eu estiver errando O pessoal lá da Europa Me corrija Eles pagam Até 60 euros De imposto Se passar De 749 centímetros Cúbicos De cilindrada Vai para 130 euros De imposto É muita coisa E a Hornet A nova Hornet Extrapola São 755 centímetros Cúbicos Então por causa Desses Três cavalos Ou o que quer que seja Cinco cavalos Enfim Eu não lembro direito Se é essa a regra Mas Eu vou falar Cinco cavalos Seis cavalos Por causa Desses seis cavalos Eles vão ter que pagar Mais do dobro De imposto Então Eles não ficaram Muito satisfeitos E uma outra Observação A Suzuki Está para lançar Um novo motor Em linha Bicilíndrico Em linha De uma 750 E esse motor Provavelmente Será a base Para Uma bicilíndrica Naked E a nova Vestron 750 Assim como A SV650 Utilizava O motor Da Vestron 650 Então Esse motor Novo Da Suzuki Ele vai ter Exatos 749 centímetros Cúbicos De cilindrada Então é por isso Que algumas marcas Não lançam Não lançam Motores De 800 De 755 760 São as leis São os impostos E é tudo voltado Ao mercado europeu Que é um mercado Muito importante Para as japonesas Tá bom? Então essa observação Essa curiosidade É muito importante Que vocês saibam Cada detalhe desse É importante Que vocês tenham Esses conhecimentos Toda essa informação Não é só O meu trabalho O trabalho De outros produtores De conteúdo Que eu vou citar O nome O Rick Meu irmão Ricardo Do canal Papo da Moto Meu amigo Piozinho Do canal Gabriel Bilmotoca Que eu mando Meu beijo também Marcão Motovlog E outros Que fazem um trabalho De informação Não é somente Para dizer se a moto É bonita Se tem uma cor legal Qual ano Ano que vem Vai sair de que cor Não é isso É a gente passar informação É fazer com que Vocês fiquem Cada vez mais qualificados E vocês Quanto mais qualificados Ficam Ou ficarem Mais o nosso mercado Ficará exigente Tá bom Mas eu gosto muito Da Hornet clássica E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro Um membro E se você quiser se tornar um membro Apoia